É ela que vai pegar a Luciana, é ela? Deixa pra ela. Teu pai quer ter filmado com a mala, mas não perde. Pra nós guardarmos a lembrança. Segura esse doido. Luciana tem outra mala dela lá ainda. Deixa eu gravar ali. Ó, que é a minha mala? Tem a minha? Pega a coisinha, pega a alça aí embaixo. Isso, vai quebrar lá em cima. Tá vendo, mano? É histórico isso. Vamos rir, mano. É um dia mais feliz da vida do pai, que tá te celebrando uma menos, né, pai? Uma menos pra te sustentar. Ou não, né? Que agora sempre tem que me sustentar. Te vira, Alzira. Irmã, tem uma coxinha dela. Pega pra mim, por favor. Te vira, Alzira. Vai, dá uma olhada, vai quebrar essa mala. Segura aqui, mãe, que eu vou pegar os outros. E aí, eu vou pegar a bola. Yuri, empurra pra ti aquela porta, passa a bola. Que porta? Aí, essa. Luciana, depois, segura a bomba pra mim, que eu vou pegar aquela porta ali. Só.